Música O primeiro projeto analisado na sessão plenária desta quarta-feira autoriza o governo do estado a elaborar e implementar campanhas de educação e saúde voltadas a produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas de comunidades tradicionais com foco na prevenção e combate à gripe aviária. As campanhas devem abordar os cuidados necessários em todas as etapas da produção rural desde a colheita até o transporte e a comercialização de produtos agropecuários além de fornecer informações sobre a identificação e o manejo seguro de aves infectadas e práticas de biossegurança nas fazendas. O projeto prevê ainda a cooperação e a criação de parcerias público-privadas para ampliar o alcance e a efetividade das campanhas. A proposta das deputadas Eidan e Marina do MST foi aprovada e segue para a análise do governador. O projeto é muito importante, não só para os nossos produtores rurais, mas para as comunidades em volta como um todo. Nós temos comunidades produtores rurais, mas também temos as comunidades indígenas, as quilombolas. Então, é assim, um incentivo à prevenção e um projeto educacional que vai ser formulado pelo Estado para que a gente possa proteger não só as nossas cidades, mas o interior principalmente do Estado. Escolas do Estado do Rio que contribuam para a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência podem receber o selo Escola Amiga da Inclusão. O projeto dos deputados Rodrigo Amorim e deputado Samuel Malafaia quer incentivar as escolas a garantirem a acessibilidade da comunidade como um todo e principalmente dos alunos. O selo Escola Amiga da Inclusão vai ter validade de dois anos, podendo ser renovado após nova avaliação e vistoria da Secretaria Estadual de Educação. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. É no sentido de estimular cada vez mais essas adaptações a quem utiliza o equipamento, no caso as escolas, que é o berço de todo o serviço público, é a política pública que permite o desenvolvimento. Então é fundamental que, a partir das escolas, aqueles alunos, os profissionais que estão ali e aqueles que visitam as unidades possam ter um ambiente adaptado com um programa que visa justamente estimular esse tipo de proposição, que é visando o bem-estar de todos aqueles que vivem aqui no Rio de Janeiro.